bom dia pessoal como é que vocês estão tudo bem espero que sejam todos bem eu aqui estou ótimo hoje dia 14 de julho de 2023 vou estar fazendo aqui uma acrescentando um sobre ninho nesta abelha da caixa de isopor sejam bem vindos a mais esse pequeno vídeo o que vocês estão fazendo aqui na frente agora vem a próxima e aqui eu vou tá abrindo essa caixa e também amarrado porque esse dia ventou muito aqui viu nossa teve um vendaval danado e então hoje eu vou tá acrescentando aqui quadros nos tá fazendo aqui um organizando todos sobre o brininho para acrescentar nesta nesta ápice né essa comédia o ápice melífera e aqui dando uma borrifada para a tampa né isso é importante borrifadinha nelas aqui abrindo aqui e fazendo o manejo e está acrescentando quadros para ela subir né sobre ninho eu vou tá colocando dois quadros no sobre ninho dois três quadros no sobre ninho né e com crias mel e na verdade com crias e esses quadros laterais né da lateral que eu vou forçar a rainha subir né para o sobre ninho e para o sobre ninho e aí e aí tá tirando aqui o quadro da lateral né esses são os últimos quadros que a que a colmeia organiza né os quadros laterais aí eu vou tá puxando eles colocando eles para cima tá colocando um de e postura né crias e esse tem um pouco de crê de zangão né vou tá deixando de lado esse não vai dar pra pra colocar na parte de cima não sobre ninho que ele tem zangão que ele tem zangão que ele tem zangão que ele tem zangão olha lá e aí e aí e esse também tem crise de zangão e eu vou tá tirando né vou cortar tirar fora tá tirando mais um eu vou tá deixando o ninho com oito quadros completo e vou passar três para o sobre ninho e acrescentar deixar um total de oito no ninho e oito no sobre ninho esse vou tá acrescentando esse vai a parte de cima do do sobre ninho agora temos que dar uma ajustada no espaço abelha né pra ficar com oito quadros no ninho e oito quadros no sobre ninho que arrumar os quadros legal aí organizar os espaços né e aí 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 é um espaço bem certinho né porque lembrando que estava com 10 quadros esse é um dos quadros laterais bastante abelha essa colmeia teve uma ótima evolução né ela evoluiu muito agora eu vou tá tirando tá organizando aí a caixa que tá do lado né a sobrinha eu coloquei do lado aí eu vou tá tirando as quantidades de zangões né tirando aí as quantidades excessivas de zangões e aí e aí e aí e aí e aí aí retirei as quantidades de zangões né e aí aí com os oito quadros dando mais uma reguladinha nos espaços né ficar tudo mais ou menos igual na verdade e aí e aí e aí e aí oito no ninho e oito no sobrinho acabei de tirar o excesso de zangão né células de rangão o zangão o zangão não é importante né não tem necessidade de de muito zangão na colmeia aí acrescento mais um quadro com o zangão na coluna será o meu lado coloquei no meio né e aí agora tá colocando o sobrinho né acrescentando o sobrinho vai ficar nem sobrinho oito quadros embaixo e oito quadros em cima tem muitos aqui estão na casa dos no momento nesse momento aí estava marcando 24 graus né aí aí vamos tá acrescentando aí né o sobrinho né olha aí apresentando ele sobrinho a temperatura aqui a hora faz um pouquinho de frio depois faz calor e o inverno esse ano vai ser tão rigoroso né tá preparando ela aí pra próxima pra primavera né tá fechando esse espaço com fita a caixa também não tá vedando legal ela tá balançando né aí eu vou tá fechando com fita pegar fita e vou vedar essas fresta né vedar totalmente essas fresta aí vai bom pessoal tapar aqui agora aqui tudo vai tapar aqui ó uma massinha aqui pra elas se arredar se essa tampa ficar ruim nós ponho outro tem outro ali tá bom tô boa do outro lado tá bom tá bom já achei vê lá a gente vem um pouquinho mais pra lá vê tá bom tá bom né a madeirinha aqui ó e agora e agora agora e aí e aí e aí e aí Ficou lá. Bom pessoal, o que foi decidido aqui, eu acrescentei um ninho, acrescentei os quadros para ela subir e agora vamos aguardar a evolução das abelhas, beleza? Agradeço a sua paciente por ter chegado até aqui, um forte abraço a cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser, beleza? Valeu, fui!